Mas o que acontece, ó, quando você comprou uma par de tênis, você já tá sem espaço já, você tem que ir lá na Arquia, ó lá. Salve, rapaziada. E aí, tranquilidade total? Como vocês estão, mano? Da hora? Tô sumido? Tô sumido. Tá vindo coisa nova? Tá vindo coisa nova. Então, fica tranquilo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, mano, a comprar barato em várias marcas da hora. Não é nenhuma novidade, tá ligado? É só uma prática que a gente não costuma fazer. E, mano, nesse vídeo eu comprei algumas coisas na Vans, na Nike e na Adidas. E, cara, eu tô guardando essas caixas aqui já faz mais de uma semana já, esperando pra ter a oportunidade de fazer o unboxing de tudo junto. Então, eu vou mostrar pra vocês, no pé, o produto e vambora, mano. Vou mostrar tudo que vai ficar muito louco. Então, rapaziada, o primeiro boot que eu comprei, mano, foi o da Nike, tá ligado? Mano, eu consegui comprar um Nike, mano, o Armax, R$9,4, mano. Tipo assim, foi muito difícil conseguir ele e eu consegui ele por um preço muito barato. Mano, eu tô aqui em casa já faz uma semana já. Mano, cê é louco, parceiro, cê é louco. Olha esse boot. Cê tá maluco, parceiro. Armax, eu vou mostrar ele com mais detalhes depois. Nossa, mano, esse boot é muito louco, velho. Eu tava louco pra um boot desse. Ele tem muito detalhe, ele é muito confortável. Ele tava no site por R$138,00. Mano, eu entrei no série da Nike por acaso e eu vi ele por R$68,00, mano. Então, tipo assim, os caras começam a colocar tênis bom e o, tipo assim, tênis da hora, tá ligado? O que tá parado no estoque há muito tempo. E, mano, começa a jogar num preço muito barato, velho. Eu consegui comprar esse aqui por metade do preço, tá ligado? R$68,00. E, mano, não tinha como deixar esse tênis pra trás, parceiro. Olha esse tênis que louco. A outra coisa que eu comprei, mano, eu comprei no site da Vans. E na site da Vans, mesma coisa, tava em promoção, tinha muito tênis em promoção, tá ligado? E, tipo assim, tinha muito tênis do meu tamanho. E eu fiquei de cara, velho. Fiquei coçando pra comprar várias coisas, só que, mano, também não sou rico. E comprei dois tênis, tá ligado? Dando o valor de um. Então, imagina, eu tava disposto a gastar R$100,00 e acabei gastando R$110,00 em dois tênis. Então, tipo, mano, a compra foi muito bem feita. Mano, esse eu tenho certeza que eles vão curtir demais, mano. Qualquer um deles é bem louco. É sério. Olha esse boot. Que louco. Quadriculadinho. E esse aqui eu paguei 40% de desconto. Como que eu vou deixar uma oportunidade dessa passar, meu querido? Sem condições. E Vans é Vans, né? O outro, ele é um collab da Vans com a Spitfire. É a mesma marca que faz collab com as rodas da Supreme, que teve collab com a Supreme. No drop de verão dessa coleção passada. Então, sempre tá tendo vários bagulhos loucos com a Spitfire. E eu consegui puxar esse Vans com o Spitfire Pro. Com 50% de desconto na cor rosa. Olha que tênis louco. E a diferença do Vans normal pro Vans Pro, é que o Pro ali oferece mais conforto. Geralmente a gente já conhece, já. Com o Vans, ele é o famoso converse, né? É só o seu pé e a sola entre o chão. Porque o bagulho é seco. E o Pro, mano, é aquele bagulho que vem com mais conforto. Nossa, e o tênis? Olha o chão de novo, velho. Isso é louco. E ainda vem com o cadarço. E olha que louco. Esse tênis não fui eu que comprei. Foi a senhorita Amanda. Que vai estar aparecendo aí nos próximos dias, talvez. Se ela tiver de bom humor. A gente tava numa exposição da Adidas. E ela viu esse Nike Samba. Esse Adidas Samba. Ele é um tênis de plataforma. E ele tava R$75,00. Esse aqui não foi numa compra barata. Foi de lançamento. Então tava no preço de retail, preço de loja. Bem lindo. Eu acho ele bem da hora. Não fica muito bom no meu pé, né? Porque até mesmo não cabe. Mas no pé da Amanda eu acho que fica muito lindo. Ela reclama que achava ele feio assim. Mas acho ele bem bonito assim. Não, e já que tava tudo no preço, né, parceiro? Esse aqui eu fiz uma compra junto com o Kishi, né? Falei, mano, vamos dividir o... Os BO aí. Ele comprou o mesmo tênis que eu. Desse aqui. A gente comprou tênis igual. Mano, compramos um cinto pra usar. Pra combinar com o bagulho. Ou usar com calça todo preto e só o cinto gritando. Fica bem isso tá ali também. Mano, eu acho que ele pagou coisa de R$14,00 nesse cinto. Tava na promoção também. Então, tipo, mano, vamos levar embora. Que eu achei bem louco. E, pô, eu nunca uso assim. Só uso cadarço. Então é bom às vezes ter um cinto, né? E por último... A touca da Vaz. É isso aí, velho. O bagulho tá em preço. A gente vai comprando tudo mesmo. Essa touca ficou bem louca. Pretinha básica. Padrão. Eu gosto dela porque ela é um pouquinho mais grossa do que as outras no comum. Ela fecha bem. Encaixa bem na cabeça. Como eu tô com o cabelão bem grande, não tem problema dela ficar subindo na minha cabeça. Igual os bonés que me irritam pra caralho. Me irritam muito. E essa touca, ela encaixou no meu cabelo e parou. Isso, graças a Deus. Eu vou tentar também deixar o link de onde comprar os mesmos produtos. Mas eu acho que vai ser bem difícil. Então eu vou tá deixando o nome do produto pra vocês tá procurando aí na cidade de vocês, na loja mais próxima ou procurando em algum site. Vocês já sabem mais ou menos como que é a pegada do produto aí. Então rapaziada, esse aqui foi os tênis que eu comprei. Vocês viram, mano, que eu consegui pagar um pouco muito mais barato porque eu tava tudo na promoção. Então ao invés de eu catar todo esse dinheiro que eu comprei todos esses tênis e comprar um só, tá ligado? De lançamentão. O que eu fiz? Eu catei todo esse dinheiro e acabei comprando touca, cinto, quatro tênis, tá ligado? Por quê, mano? Eu não quero investir toda a minha grana num boot só. E essa grana não é toda hora que eu tenho. Então, mano, tem que ser ligeiro. Mesma coisa eu falo pra vocês. Às vezes você tá com uma grana aí que você recebeu um acerto, deu um trampo, um bagulho. Eu falo assim, ah, mano, vamos pegar lá e vamos meter o boot mais pesado da loja. Parça, se esse dinheiro não tá sempre na sua mão, não tá sempre na sua mão, não é melhor você pensar duas vezes e falar assim, mano, acho que eu vou comprar um tênis ali, uns dois tênis de 150, uns tênis de 100 ali, uns tênis pá, uns mais baixos, um preço mais valor. Mas você pode comprar dois, três. Por quê, mano? Aí, tio, você faz a rotação do seu tênis, tá ligado? Você vai ter tênis pra você sair, você vai ter tênis pra você ir pro colégio, vai ter tênis pra você ir pra facul, vai ter tênis pra você fazer seus bagulho, pra você dar um rolê. Porque, mano, você compra, vamos supor, você compra com toda essa grana e compra um boot só, mano, aí vai ser o mesmo boot que você vai pro colégio, que você vai pra facul, que você vai trampar, que você vai sair. Aí, por isso, fica batidão. Então, mano, compra uns mais baratos, tá ligado? Na promo, pede desconto, chora, parcela no cartão, tio. Parceiro, curti demais, investi tudo. Quem não gostou é porque não gosta. Porque, mano, só o boot nice, só o boot louco, paguei preço. E aí que a compra vale muito mais a pena, como se o tênis é muito louco e é muito barato também, mano. Esse aqui foi um achado, comprei direto na loja, 68, 50% de desconto, 50% de desconto, 40% de desconto. Então, rapaziada, fica esse meu salve, essa dica aí, mano, de quem tá prestando atenção nos rolês aí, que quem sabe salvar moeda faz o dinheiro fluir. Mano, é nóis, se inscreve nesse canal aí, é nóis que fecha. O nome de todos esses boots aqui vão estar na descrição, caso você tenha gostado deles. Eu vou tentar, como eu disse, deixar o nome do... um link de alguma loja brasileira que tá com esses tênis aqui na promoção ou tá vendendo. É nóis, rapaziada, se inscreve nesse canal, me segue lá no Insta, que direto eu tô postando vários bagulho da hora. E, mano, é nóis. E, mano, é nóis.